Fala pessoal do Futebol Hora de Saving, tudo bem? Tô falando com vocês diretamente aqui da Espanha, já tô no Mundial, mas eu tô aqui pra poder agradecer o suporte de vocês durante toda essa temporada, não foi uma temporada fácil como vocês viram, então muito obrigado a todos e vamos pra mais uma temporada, valeu? Abraço! Abraço!